Por conta de uma fake news, minha mãe foi confundida na rua, dizendo que ela era a sequestradora de crianças. A minha mãe foi espancada até a morte. A minha família foi destruída. Ela deveria estar aqui, ter conhecido a minha filha. Nas partes mais importantes, eu queria ela aqui. E ela não está. Quem espalha fake news também é responsável. Quem espalha fake news, espalha destruição. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.